Olá, bem-vindo à primeira edição do programa Computador Feliz. Computador Feliz é o programa que tenta te ajudar aqui a usar melhor o seu computador, a usar sites, a dar dicas sobre computador, dicas sobre tecnologia e te eventualmente tirar dúvidas dos leitores. Semioticamente você é um leitor, eu não sei se você é um ouvinte, um telespectador ou um leitor. Esse programa está sendo produzido em áudio e em vídeo, ou seja, se você quiser você pode só ouvir o Computador Feliz e a minha intenção é que o áudio seja o suficiente para explicar tudo que eu estiver tentando explicar. E se você quiser me assistir também, você pode me assistir e aí pode ter algum eventual auxílio extra através da imagem. Aqui para inaugurar o programa Computador Feliz, eu vou tirar uma dúvida que eu recebi, que eu tenho aqui uma carta, uma carta que eu recebi de uma singela ouvinte que nos escreve e assina com singelo pseudônimo de Desorientada Tecnológica. É um exagero, ela não é exatamente Desorientada Tecnológica, mas quando eu comentei com ela que eu queria, que eu estava com a intenção de começar esse programa, ela se animou e me mandou aqui um e-mail com uma dúvida, que é a dúvida que vai servir para inaugurar o Computador Feliz. Escreve ela. Querido Cenise, ouço sempre o 5 a 1, 5 a 1 é o outro programa que eu tenho, esse só em áudio que está disponível em 5a1.com.br. Ouço sempre o 5 a 1 e agora adorei essa novidade. Obrigada pela série de podcasts tecnológicos. Ela nem ouviu e já está agradecendo, né? Com certeza vão me ajudar a tirar várias dúvidas sobre temas diários com os quais a gente se depara. Minha mais recente inquietação é Para que serve um iPad? Ele não é um telefone tipo um iPhone e também não é um computador portátil. Então, qual seria a finalidade de eu comprar um iPad? É o seguinte, empresada desorientada tecnológica. O iPad é o mais importante, mais emblemático, representante de uma nova categoria de produtos chamados tablets. Tablets quer dizer prancheta, tá? Mas como é eletrônico e como o termo em inglês é muito mais chique, que a gente não chama de trancheta, a gente chama de tablets. E os tablets são um nível intermediário entre um celular e um laptop ou notebook. Laptop e notebook é a mesma coisa, tá? Aquele computador portátil que você abre, tem a tela e tem um teclado físico. Então, eles são três produtos com três finalidades. Vou falar primeiro, comparar aqui o iPad e o iPhone. O iPhone é um telefone celular, da categoria dentro dos telefones celulares, tem uma linha de telefones celulares chamada Smartphones. Smartphones são esses telefones celulares que na verdade são microcomputadores, micro-microcomputadores, né? Você consegue instalar programas, você consegue realizar uma série de tarefas dentro do telefone celular, que além de tudo ainda faz ligação, né? Quase que a parte telefônica, propriamente dita, é quase que um brinde num smartphone. Existem smartphones de várias marcas, todas as principais fábricas de telefones têm smartphones. O iPhone é o mais emblemático smartphone. Um iPhone e um tablet, aliás, o iPhone e o iPad, eles são basicamente irmãos muito, se não gêmeos, irmãos bem próximos. Qual que é a grande diferença? Por mais estúpido que seja, é primeiro o tamanho, né? O tablet é bem maior que o iPhone. E o fato de o iPhone fazer ligações telefônicas e o tablet, não. Então, daí que vem a série, a principal diferença que é a portabilidade. No meu entender, a portabilidade é o que diferencia fortemente. No primeiro momento, porque o iPhone você carrega no bolso, você carrega na bolsa, é um... cabe em qualquer lugar, é levinho, tudo mais. Você consegue usar como telefone celular e consegue usar uma série de aplicativos, que são joguinhos, revistas, jornais, produzidos especialmente para a plataforma da Apple. Salvo algum engano, todos esses aplicativos também funcionam num iPad. Só que o iPad é maior, então, você não consegue carregar no bolso com tanta facilidade, ou mesmo na bolsa. Ele não chega a ser exatamente pesado, mas comparado com o iPhone, ele é um pequeno trambolho. Então, o iPad é para você usar sentado no sofá, ou então, num bar, num restaurante, apoiado sobre a mesa. Depende de você ter um pouco mais de conforto e mais tempo para usar um iPad. Se você quer consultar, fazer alguma consulta rápida, o iPhone acaba sendo mais prático. E para a leitura, o iPad também é naturalmente bem mais confortável, pelo fato de a tela ser maior. Então, você consegue ler com mais conforto livros e mesmo revistas, jornais. Tem alguns jornais que estão sendo lançados agora, especialmente para essa plataforma. Várias revistas já têm edições eletrônicas, a Veja mesmo lançou uma edição específica para iPad e iPhone, que é bastante confortável e bastante... A diagramação é legal, tem umas animaçõezinhas, tal. Dependendo da matéria, eles investem numa versão específica para iPad daquela matéria. Fica bem legal ver a edição, digamos, digital das revistas e dos jornais. Só que o iPad, por mais que você consiga escrever, se consegue mandar e-mail, estudo do iPad, ele não é exatamente confortável para trabalhar, tá? Primeiro pelo fato de você escrever na própria tela. E um teclado virtual, né, que você use na tela, nunca vai ser tão confortável como um teclado físico que tem nos notebooks ou laptops. Então, se você trabalha fora, o seu aparelho mais apropriado é um notebook ou um laptop, por mais que seja um meio pesado e meio grande, para um uso de, sei lá, duas, três horas, ele vai ser mais confortável. Para você consumir conteúdo digital, fazer... de repente, brincar no chat, mandar e-mail e jogar, o iPad é mais confortável que o iPhone porque a tela é maior. E o iPhone tem a principal vantagem que é a portabilidade. Eu falei aqui iPad e iPhone, mas na verdade eu poderia estar falando dos produtos que usam a plataforma Android, desenvolvida pela Google. O Android é o mais importante concorrente atualmente do iPad e do iPhone, que tem versões para smartphones e para tablets. Ainda está um pouquinho confusa a versão do smartphone, não é exatamente a mesma versão do tablet, mas a curto prazo eles devem estabilizar isso. E aí sim, eu acho que a briga, tanto de smartphone como de tablet, vai ficar entre os produtos da Apple e os produtos baseados em Android, que toda fábrica, a LG, a Nokia, qualquer fábrica, pode fazer um produto baseado na plataforma Android, que é desenvolvida pela Google. A Microsoft tem o Windows 7, que está tentando entrar na briga também, mas eu tenho lá minhas dúvidas se o Windows 7 vai vingar, vai conseguir uma parcela significativa do mercado de smartphones e de tablets. Certo? Prezada Desorientada Tecnológica, espero que eu tenha te ajudado. Mais alguma dúvida, escreva para sorria.computadorfeliz.com.br Fique ligada, você Desorientada Tecnológica e todos os demais ouvintes, telespectadores, leitores aqui do Computador Feliz, a qualquer momento a gente volta com mais um programa, logo vai ter um lugar ali para você se cadastrar no site e receber automaticamente os avisos de atualização. Estes e todos os outros programas estão disponíveis em computadorfeliz.com.br E eu sou Ricardo Semise, até a próxima!